Saúde, paz e prosperidade, meus irmãos. Eu gostaria que você olhasse dentro dos olhos dessa pessoa que está do seu lado. Mas olhe bem dentro dos olhos dela. E profetize para ela nesta manhã. Diga para ela. Diga-lhe. Saúde. Salud. Paz. Paz. E prosperidade. E prosperidade. Eu quero que você faça isso pela segunda vez. Eu quero que você faça isso pela segunda vez. Saúde. Saúde. Paz. Paz. E prosperidade. Por a terceira vez. Por a terceira vez, hágalo. Saúde. Você está sob a benção plena de Deus. Está sob a plena bendição de Deus. Diga-alhe-lui. Diga-alhe-lui. Pode sentar. Pode sentar. Meus queridos irmãos. Eu estou muito emocionado. Estou muito emocionado. Acredito que depois que nós chegamos a uma certa idade. Creo que depois que nós chegamos a uma certa idade. A nossa alma se torna muito frágil. Nesta alma se torna muito frágil. E coisas que no passado não nos emocionavam. E coisas que no passado não nos tocavam, não nos emocionavam. Acredito que era coisa da juventude. Eu acho que é coisa da jovem. Sim. Mas com o tempo, as pequenas e as grandes coisas. Mas com o tempo, as pequenas e as grandes coisas. Mexem poderosamente com as nossas emoções. Tocam poderosamente com as nossas emoções. Quando somos novos. Quantos são jovens aqui. Acreditamos muito em nossa força. Creemos muito em nossa força. Apesar de estarmos andando em Deus. Apesar de estar caminhando em Deus. Mas achamos que podemos fazer tudo. Pero creemos que podemos fazer tudo. Porém, quando vem o tempo da maturidade. Pero quando vem o tempo de madurar. Nós entendemos. De envejecer, entendemos. E o cair da folha de uma árvore no chão. O cair de uma hoja do árvore no piso. É o mover de Deus. E as coisas tomam outro significado para a vida da gente. E as coisas tomam outro significado para a vida da gente. O que o pastor Josué disse para os irmãos aqui nesta manhã. Nós estamos aqui por uma conexão sobrenatural. Estamos aqui por uma conexão sobrenatural. Não houve um plano, não houve um projeto para que isso acontecesse. Da forma como aconteceu. É um mover de Deus. Por isso acreditamos em tudo que Deus está para fazer. Por meio desta casa. E por meio daquilo que temos, que temos recebido de Deus para o nosso coração, para a nossa nação. Então, pastor Jossa, sua esposa, sua esposa, pastor Giovanni, esposa, todos os irmãos que têm recebido a Israel aqui, aqui eu misturo a palavra de pastor e de pai. Muito obrigado. Oramos muito a Deus para que nunca venhamos a frustrar vocês. Que Deus nos dê essa graça de poder ajudar e ser ajudados. Estamos aqui como servos, eu pastor Jossa. Estamos aqui com os servos, perdão, eu não sou muito bom nessas coisas. Vou tentar fazer agora um pouco do que eu sei. Que é compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Mas é uma coisa importante em relacionamentos. Mas é uma coisa importante em relacionamentos. Devido às experiências que temos durante os anos com muitas pessoas, É que, devido à experiência que temos com as pessoas durante os anos, Algumas coisas a gente aprende. Algumas coisas nós aprendemos. No relacionamento com as pessoas, As relacionamentos com as pessoas, Eu tive momentos de muita gratidão. Tuve momentos de ser muito grato, muito agradecido. E momentos de grandes decepções. E momentos onde tive grandes decepções. E então eu decidi separar as minhas amizades. Então eu decidi separar as minhas amizades. Em três grupos. Em três grupos. Primeiro são os colegas. O primeiro grupo de amizade são os colegas. Aqueles que estão bem longe de mim. Aqueles que estão lejos de mim. E faço questão que eles fiquem por lá. E fazem coisas que... Preguntas... Que ficam distantes. Eles se quedam distantes, lejos de mim. Sim. O segundo grupo. O segundo grupo. Aqueles que eu chamo de irmãos. Aqueles que eu chamo de irmãos. Estão um pouco mais perto. Estão mais perto. Compartilhamos muitas coisas. Compartilhamos muitas coisas. Mas o terceiro grupo. Pero o terceiro grupo. São os amigos. São os amigos. Então nós temos colegas. Então temos colegas. Irmãos. Irmãos. E amigos. Eu aprendi isso com o Senhor Jesus. Ele disse na última reunião com seus discípulos. Ele disse na última reunião com seus discípulos. Ele disse a eles. E eles disse. Vocês não são mais meus servos. Ustedes não são mais meus servos. Agora vocês são meus amigos. Agora vocês são meus amigos. Porque um amigo. Porque um amigo. Ele sabe. Ele sabe. O que está no coração do outro. O que está no coração do outro. Pastor Joshua. Pastor Josué. Desde o primeiro dia como você disse. Desde o primeiro dia como você disse. Nosso coração se apegou. Nosso coração se conectou. E você tem aqui um amigo. E você tem aqui um amigo. Meu coração. Meu coração. Vai estar sempre aberto para você. Estará sempre aberto para você. Não haverá nada oculto dentro do meu coração. Nada oculto habrá em meu coração. Aquilo que nos envolve. Aquilo que nos envolve. É para o propósito que Deus nos juntou. Essa é a minha palavra para você. É a minha palavra para você. E para toda a igreja aqui presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês por alguns minutos. Quero falar por alguns minutos. Sobre algumas atitudes. Sobre algumas aptitudes. Que trazem um mover. Que traem um mover. Sobrenatural. De Deus. De Deus. Para nossa vida. Em nossas vidas. Todos nós buscamos um mover. Todos buscamos um mover. Em um mover. É um mover. Nós temos uma experiência. Que vai além do natural. Que vai além do natural. Quando há um mover. Quando há um mover. Nós contrariamos. Nosotros contradecemos. As leis naturais. Quando há um mover. Quando há um mover. nós contrariamos todas as versões que alguém pode fazer acerca de nós. Quando há um movimento sobrenatural, nós frustramos a expectativa dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Quando há um movimento sobrenatural, nós mudamos o destino que é dado como certo, que é dado como certo, que é dado a conhecermos. E deixamos as pessoas de queixo caído, de boca caída, de boca aberta, porque elas jamais imaginaríamos, coisa que jamais imaginaríamos. que poderíamos mudar o destino da nossa vida. Algo que já estava dado como certo. E nós conseguimos reverter essa situação. Nós criamos um mundo ao nosso redor. Tudo que está ao seu redor, faz parte faz parte de desejos, de desejos, vontade, voluntad, desejos, desejos e vontades do seu coração. A pessoa com quem você está casada com ela, é um desejo do seu coração. é um desejo do seu coração. A casa onde você mora, é um desejo do seu coração. Aqueles que saíram da sua nação para estar aqui na América, é um desejo do seu coração. A casa que você mora, é um desejo do seu coração. O carro que você dirige, é um desejo do seu coração. Eu chamo a isso de nosso mundo pessoal. Todos nós criamos o nosso mundo. Nós vivemos no mundo que nós criamos. Nós pensamos e então agimos. Trabalhamos. Nos arriscamos porque este é o mundo que queremos viver nele. Se militamos, na área empresarial, no ministério, nos negócios, na família, tudo o que você encontra ao redor de uma pessoa, é o resultado daquilo que esteve durante um tempo, no seu coração, e que se transformou em realidade. Em uma realidade. Nosso mundo, ele é feito de amigos, de trabalho, de trabalho, de família, são essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, esse é o meu mundo. Esse é o seu mundo. Este é o seu mundo. Muitas vezes, as coisas não estão de acordo aquilo que nós pensamos e idealizamos. Ainda não chegamos onde gostaríamos de chegar. Financeiramente, ainda não estamos onde gostaríamos de estar. Talvez nossa família ainda não chegou onde gostaríamos que ela estivesse. Nossos negócios não avançaram tanto quanto gostaríamos que tivesse avançado. mas estamos numa jornada. Nós estamos num caminho. Nosso mundo não é perfeito. Muitos de nós já alcançamos o máximo daquilo que nós um dia sonhamos. E nós pensávamos, agora eu posso descansar. E pensamos, agora eu posso descansar. econômicamente atingi o meu alvo. Minha família está muito bem. Tenho uma boa saúde. Tenemos uma boa saúde. As coisas seguem em ordem. As coisas vão em ordem. Estou em paz. Está tudo em paz. Mas quantos de nós que em um momento como este não sofreu algum abalo? Não sofreu algum mover, algum desbalance. um terremoto um terremoto que sacudiu a nossa vida. Aquela notícia que você recebe que você recebe no final de uma tarde ou bem cedo do dia seguinte ou bem temprano ao dia seguinte e isso deixa você fora do chão. Foi em um piso. Um abalo. Um ataque. uma sacudida. Suas finanças foram sacudidas. Você recebe uma notícia de um médico um diagnóstico de que a sua saúde não vai bem. Economicamente. Inesperadamente. Você recebe uma notícia de um endividamento de uma deuda. Muitas deudas. Muitas deudas. E se estremece. As nossas emoções. Nossas emoções. Nossa alma é muito frágil. É muito frágil. E essas estremecidas. E são tocadas, estremecidas. Podem comprometer o nosso futuro. Podem comprometer o nosso futuro. Coloca o nosso futuro em risco. Põe o nosso futuro em risco. Então, parte do nosso futuro. Então, parte do nosso futuro. Nós sentimos que estamos perdendo no presente. Sentimos que estamos perdendo no presente. porque o que está acontecendo hoje com você coloca em risco o seu futuro. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme em lidar com as situações desfavoráveis no presente. Nós projetamos o futuro pelo presente por o presente. Por exemplo, se alguém vai ao médico e recebe um diagnóstico e que a sua saúde não está muito boa, logo pensamos é um câncer? É um câncer? Doctor, eu vou morrer? Vou morrer? Através de um diagnóstico, nós já estamos projetando um futuro de morte. O futuro da morte. Quando temos um problema financeiro, nós já estamos projetando um futuro de enormes dificuldades de grandes dificuldades. Vou ter que vender o meu carro, tenderei que vender o meu carro, comprar um carro 15 anos mais velho, comprar um carro 15 anos mais velho, e já começamos a criar aquela imagem que vamos ter que pedir empréstimos ou até que vamos ter que voltar para o nosso país. Nós projetamos o futuro pelo presente. Agora, se estamos indo bem, nós projetamos um futuro muito melhor. Então, na verdade, nós não estamos andando por fé. Nós estamos andando pelo que nós estamos vendo. Nós estamos andando pelo que a situação está nos mostrando. Se a situação está nos mostrando, que ela é favorável, então nós vamos muito longe. Estamos animados. Levantamos todo dia. Saltamos da cama com ânimo, disposição, porque está tudo a meu favor. Agora, se eu tenho adversidades, problemas, eu não tenho forças para pular da cama, para saltar da cama. Eu quero ficar o dia inteiro prostrado, prostrado, deitado, acostado, sem conversar com ninguém, sem falar com alguém, isolado, aislado, porque a situação porque a situação não projeta dias melhores. dias melhores. Então, não estamos andando por fé. Então, não estamos andando por fé. Estamos andando por vistas. Estamos andando por o ojo, a vista. E hoje precisamos tratar o nosso coração aqui. Necesitamos tratar o nosso coração aqui. Eu escolhi um personagem Eu escolhi um personagem Um personagem bíblico Um personagem bíblico É muito importante É muito importante Nós olharmos para as pessoas Vemos as pessoas Encontrarmos nelas E encontramos em elas As virtudes As virtudes Que mudaram Que cambiaram O destino delas Algo que era dado Algo que era Tido como certo Algo que era Estava como seguro Isto foi mudado Isto foi cambiado Transformado Cambiado O óbvio O ódio Não aconteceu Não sucedeu Mas há algumas atitudes Que precisamos Entender E necessitamos Comprender Conhecer Conhecer E desenvolver Para vivermos Para viver Esta experiência Sobrenatural Eu escolhi A história De uma mulher Que a Bíblia Não dá o nome dela A chama apenas De viúva Ela se chama Uma viúva Uma viúva Uma viúva Eu gostaria De ler este texto Com vocês Primeiro reis Primeira de reis Capítulo 17 Capítulo 17 Versículo 8 Versículo 8 A seguir Em adelante Se os irmãos puderem projetar Gravidos Ele a chamou Ele a chamou E perguntou Pode me trazer Um pouco D'água Numa jarra Para eu beber Enquanto ele ia Buscar água Ele gritou Por favor Traga-me também Um pão Um pedaço de pão 12 Mas ela respondeu Presta atenção Mas ela respondeu Juro pelo nome do Senhor O teu Deus Que não tenho Nenhum pedaço de pão Só um punhado De farinha Num jarro Um pouco de azeite Numa botija Estou colhendo Os dois gravetos Para levar para casa E preparar Uma refeição Para mim Para o meu filho Para que o comamos E depois morramos Guarde essa expressão Para que o comamos E depois morramos Guarde essa expressão Para que o comamos E depois morramos 13 Elias, porém, lhe disse Não tenha medo Vá para casa E faça o que eu disse Mas primeiro Faça um pequeno bolo Com o que você tem E traga para mim E depois faça algo Para você E para o seu filho 14 Pois assim diz o Senhor O Deus de Israel A farinha na vasilha Não se acabará E o azeite Na botija Não secará Até o dia Em que o Senhor Fizer chover Sobre a terra Ela foi e fez Conforme Elias E dissera E aconteceu Que a comida Durou muito tempo Para Elias E para a mulher E a sua família Diga Aleluia Diga Aleluia Me parece que Eu não sei ler em espanhol Os irmãos entenderam Leia em espanhol para eles Vamos lá A partir do versículo 8 E veio a palavra de Jehová Dizendo Levântate Vete a Zarepta De Sidon E mora Allí He aqui He aqui Eu he dado Orden Allí A uma mulher Viuda Que te sustente Então ele se levantou E se foi A Zarepta E quando chegou A la porta De la cidade He aqui Uma mulher Viuda Que estava Aí recogindo Leña E ele Llamou E lhe Dijo Te ruego Que me traigas Un pouco De agua En un vaso Para que beba E lendo Ela Para traersela Ele La volvió A llamar E lhe Dijo Te ruego Que me traigas Também Un bocado De pan En tu mano E ela Respondió Vive Jehová Tu Dios Que no Tengo pan Cocido Solamente Un puñado De harina Tengo En la tinaja Y un poco De aceite En una vasija Y ahora Recogía Dos leños Para entrar Y prepararlo Para mi Y para Mi hijo Para que lo Comamos Y no Dejemos Y nos Dejemos Morir Elías Le dijo No tengas Temor Ve Haz como Has dicho Pero hazme A mi Primero De ello Una pequeña Torta Cocida Debajo De la ceniza Y tráemela Y después Harás Para ti Y para Tu hijo Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Así La harina De la tinaja No escaseará Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga Llover Sobre La faz De la Tierra Entonces Ella fue E hizo Como le Dijo Elías Y comió Él Y ella Y su Casa Muchos Días Y la harina De la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija Menguó Conforme a Conforme a La palabra Que Jehová Había Dicho Por Elías Hermanos El texto Que leímos Habla de un Tiempo De crisis Por tres Por tres Por tres Años Profeta Elías El profeta Elías Cerró Los cielos Él dijo Que no chovería Nos años Seguientes En los Años Seguientes Y con La falta De la Lluvia Los problemas Comenzaron A Pasar No Había Más Pastagens No Había Más Pasto Y El Ganado Moría De Hambre No Había Más Água No Había Más Comida No Había Más Comida Había Una Absoluta Escafez Y Pessoas Comenzaron A morrer Por eso Este Esa Escena De esta Historia Que leímos Entre Milhares Y Milhares De Personas La Biblia Enfoca Se Enfoca Un Profeta E Uma Viúva Diga Um Profeta Diga Um Profeta Diga Um Profeta E Uma Viúva E Una Viúda Profeta Elias Estava Dentro De Uma Cueva E O Senhor Diga Elias Vai Para Serepta E Lá Eu Já Ordenei A Uma Mulher Viúva Ela Vai Te Dar De Comer Lá Quando Elias Profetizou Ele Não Imaginaria Que Também Ia Faltar Alimento Para Ele Ele Não Pensou Nisso Se Eu Fosse Elias E Tivesse Pensado Nisso Eu Acho Que Não Teria Profetizado Porque Estaria Estaria No Meio Da Situ Mas Bem Elias Vai Até Ser Épta De Sidon E Através Desta Viúva Nós Vamos Descobrir Quatro Atitudes Que Generam Um Mover Sobrenatural Se Você Aún Não As Tiene É Necessário Que A Partir Desta Manhã Você As Absorve E Se Você Já As Tem Mas Aún Não Está Desenvolvendo É Necessário Que Você Desenvolva Porque Deus Vai Levar Você A Um Nível De Experiência Sobrenatural Sobrenatural Em Um Meio Em Médio Onde Há Muitas Pessoas Que Estão Passando Por O Que Você Está Passando As Dificuldades Que Você Está Vivendo Como Aquela Viúva Mas Por Causa Dessas Atitudes Você Será Visitado E Tendrá Experiência Que Aqueles Que Estão Ao Ao Alrededor Não Terão Mas Você Terá Quando Nós Olhamos As Pessoas De Sucesso Quando Vemos As Personas Que Tienen Éxito Nos Interessa Saber Por Que Estão Tão Exitosos Queremos Sentar A Seus Pés Queremos Sentarnos A Sus Pies E Queremos Ouvi-los E Queremos Escuchá-los Atentamente Porque As Coisas Deram Certo Para Você Mas Também Quando Encontramos Pessoas Que Fracasaram É Bo Também Nós Ouvi-los Para Saber Onde Elas Erraron Para Que Nós Não Cometemos Os Mesmos Errores Eu Aprendi Isso Eu Não Ouço Só Pessoas Que São Bem Sucedidas Eu Também Me Gosto Escuchar Personas Que Fracasaram Porque Elas Me Ajudar A Não Perder Tempo Con Mis Errores Porque Quando Eu Perco Tempo Eu Perdo Tempo Eu Tengo Que Volver Atrás Para Arreglar Para Então Continuar Minha Jornada E Entenda Algo Tempo É Uma Coisa E O Tiempo É Uma Coisa Você Não Recupera Tempo Você Recupera Saúde Você Recupera A Saúde Você Recupera Dinheiro Você Recupera Família Mas Tempo É Imposível Você Recuperá Você Não Pode Recuperar O Día De Ayer Você Não Pode Recuperar O Mês Pasado Não Podemos Recuperar A Última Meia Hora De Estar Aqui Já Pasou Só Temos Uma Vida Para Vivir E Quanto Menos Nos Errarmos Mais Longe Nós Iremos Se Errarmos Muito Nossa Vida Estará Parada Porque Você Estará Perder Tiempo Precioso Corrigindo Seus Erros Então É Importante Ouvirmos Também Escuchar Também Personas Que Fracasaram Quero Evitar Os Erros Que Eles Cometieron Porque Eu Não Puedo Perder Tiempo Quantos Comprender Então A primeira Virtude Que Nós Encontramos Aqui Nesta Viúva Uma Mulher Anônima Mas Que Nos Ensina Leções Preciosas E Poderosas Em Português No Direito Advogado Abogado A lei Nos Tratamos De algo Que Chamamos De Juris Prudência Tratamos De algo Que Se Lama Juris Prudência Juris Prudência O que Significa Que Significa Eso Significa Que Significa Que Um Problema Que Foi Resolvido A Anos Atrás A Justiça En La Justiça De Direito Favorável A Favor De Determinada Persona Dentro De Uma Causa Dentro De Un Caso Una Causa E Eso Se Vuelve Una Juris Prudência Significa Que Significa Que Hoje Que Tiver Um Problema Si Eu Tengo Um Problema Se Tuviera Um Problema Con A Justiça Semelhante A Esta Persona Tuvo No Pasado E Quando Mi Causa Por Ser Juzgado Fue Ser Juzgado Mis Advogados Le Van A Llevar Al Juez La Decisión Favorable A Alguien A Tempos Atrás A Tempo Atrás Mostrando Mi Caso Semelhante Igual Semejante Debe Darme Caño De Causa El Caso Favorable Ustedes Entendieron Isso Isso Nós Chamamos De Uma Jurisprudência Ganhamos O Direito Porque Alguien No Pasado Teve Esse Direito Porque Alguien No Pasado Tuvo Esse Direito Eu Creio Que Isso Deixia Mais Claro Quando Nós Olhamos Para Bíblia E Quando Vemos La Bíblia Nós Entendemos Que É Uma Jurisprudência Espiritual Que Situações Semelhantes Que Acontece No Decorrer Da História Deus Intervém A Favor Dessas Personas Em Diferentes Épocas De La Misma Forma O que Você Vai Ouvir Nesta Manhã Aconteceu Há Milhares De Anos Atrás Mas Você Tem Uma Jurisprudência Eu Tenho Uma Jurisprudência Nós Temos O Mesmo Direito Se Tivermos Uma Atitude Parecida Semelhante A Desta Mulher Nós Também Seremos Visitados E Teremos A Mesma Experiência Sobrenatural Que É Por isso Que Es Es Por isso Que Es Es Estão Registrados Na Bíblia Eles Aumentam A Minha Fé A Cursam A Minha Fé Para Que Eu Possa Chegar Para Que Podamos Chegar Nível Nível Confiança Que Eles Estiveram Para Provocar Na Minha Vida A Mesma Experiência Que Se Tornou A História Da Vida De Eles Primeira Atitude Que Generou Uma Experiência Sobrenatural Na Vida Dessa Viúva Nesse Tempo De Crise É O que Eu Chamo Disciplina Capítulo Dezessete Versículo Dez Projete Por Favor Dezessete De Primeiro Reis Versículo Dez Vamos Ficar Só Nesse Texto E Ele Foi Quando Chegou A Porta Da Cidade Encontrou Uma Viúva Que Estava Colhendo Gravetos Ele A Chamou E Perguntou Pode Me Trazer Um Pouco D'água Numa Jarra Para Eu Beber Por que Crescemos Financieramente Por que Crescemos Financieramente Por que Mantemos Uma Boa Saúde Por que Mantenemos Uma Boa Saúde Por que Conseguimos Um Bon Relacionamento Familiar Por que Logramos Por que Fazemos Bonos Negócios Por que Hacemos Buenos Negócios Por que Nos Mantemos Tanto Tempo Por Mesmo Trabalho Por que Permanecemos Tanto Tiempo En El Mismo Trabajo ministério na igreja esse é o resultado de que? primeira atitude disciplina pessoas que trazem o mover de Deus elas são altamente disciplinadas a disciplina é a chave maestra para o crescimento problemas no casamento problemas financeiros problemas de saúde problemas na escola os bons negócios não acontecem mais quando é que isso começa a acontecer? quando você abandona a virtude da disciplina quando você abandona a virtude da disciplina por exemplo vamos falar de economia vamos falar de economia finanças enquanto você enquanto você tinha uma planilha de gastos e você cuidava disso sistematicamente você não tirava os olhos dessa sua planilha de gastos então você sabia o quanto você arrecadava por semana por dia ou mensal seu salário seu salário então você jogava na sua planilha ou de acompanhar seu salário seu salário bancário seus limites de cartão de crédito quando você começou a abrir mão e quando você começou a soltar essa área dessa administração familiar ou dos negócios ou dos negócios os problemas começaram a acontecer os problemas vinieron porque até então você gastava menos do que você ganhava porque até esse momento você gastava menos do que você ganhava mas agora você gasta mais do que você ganha então você começou a gerar um problema então você começou a gerar um problema e você diz como que isso está acontecendo comigo e se você olhar para dentro de você agora você encontra um homem e uma mulher negligentes você não pratica mais a autodisciplina alguém tem que estar dizendo para você não gaste dessa forma não compre isso não faça aquilo não faça essa viagem espere um pouco quando você sai do nível da autodisciplina porque autodisciplina as pessoas não precisam mais estar dizendo para você o que você precisa ou o que você não precisa fazer agora você é autodisciplinado você já sabe o que deve fazer ninguém precisa estar pegando no seu pé a vida inteira até hoje seu pai e sua mãe tem que estar dizendo para você o que você pode comprar e o que você não pode seu pai tem 70 anos você tem 40 você tem 50 e seu pai ainda tem que estar olhando para suas finanças até hoje diga disciplina como você trata sua saúde como você trata seus negócios pessoas disciplinadas pessoas disciplinadas pessoas autodisciplinadas elas dizem mais um não do que um sim então olhe para as respostas que você dá para as pessoas durante o dia olhe para as respostas que você dá para as promocões das lojas mire as respostas que você dá para as promocões das lojas você tem dito mais um sim ou não ou seu cartão está pulando seu bolso para dentro daquela loja ou sua tarjeta de crédito está querendo saltar de seu bolso para entrar a essa tienda o que eu quero que você entenda aqui nessa manhã quero que entenda nessa manhã que grande parte dos seus problemas que a grande maioria dos seus problemas os problemas do ser humano é porque eles quebram o princípio da disciplina eles se tornam negligentes grandes problemas acontecem em nossa vida e a maioria deles são causados por nós mesmos você compreende isso? em algum momento nós comprometemos nos comprometemos a nossa disciplina comprometemos nossa disciplina quando falha sua saúde você iria periódicamente ao médico você mantinha seus exames regularmente você mantém seus exames regularmente porém por isso você não dá mais atenção para isso eu estou bem aí então quando você vai ao médico você tem uma surpresa as coisas não estão tão bem quanto você pensava você perdeu a disciplina você perdeu a disciplina preste atenção nisso preste atenção nisso grande parte dos nossos problemas nós mesmos nós mesmos nós mesmos nos causamos mas o problema dessa viúva foi algo que fugiu do controle dela ela não tinha controle sobre aquela situação de seca sobre essa situação é como vivemos aí há dois, três anos atrás é como vivimos aí a situação dois ou três anos atrás com o COVID-19 nós não tínhamos controle disso não tínhamos controle disso o governo não tinha controle disso o governo não tinha controle disso ninguém tinha controle dessa situação e essa situação de COVID-19 quantos problemas isso gerou na vida do ser humano além de pessoas queridas que nós perdemos quantos problemas financeiros quantos negócios fechados quantos negócios cerraram no Brasil diversos ministérios acabaram com essa situação fecharam as portas os irmãos não voltaram mais para congregar os irmãos não voltaram mais para congregar ficaríamos aqui ao mesmo todo enumerando os problemas e nos quedaríamos aqui enumerando cada problema e nenhum de nós tínhamos controle sobre isso não tínhamos controle sobre isso então naqueles dias aquela viúva então naqueles dias aquela viúda ela não tinha controle sobre aquela situação ela não tinha controle sobre essa situação o que é interessante disso tudo é o encontro dela com o profeta o encontro dela com o profeta por quê? por quê? porque nessa situação caótica como o profeta encontra essa viúva? como o profeta encontra essa viúva? isso me chamou muito a atenção o senhor havia dito para ele o senhor lhe havia dito a ele há uma viúva que vai estar esperando por você que estará esperándote e ela vai alimentar você e ela te alimentará bem eu logo pensaria numa viúva rica óbvio óbvio uma viúva que vai me sustentar uma viúda que me sustentará então deve ser uma viúva rica de serépta e o profeta encontra uma viúva e o profeta encontrou uma viúva agachada arrodillada agachada pegando dois gravetos tomando dois leñas e o Espírito diz para ele e o Espírito lhe disse é essa nós olhamos muito para a embalagem e não prestamos atenção àquilo que está dentro do coração de alguém porém Elias não teve essa dificuldade Elias não teve essa dificuldade ele ignorou a embalagem Elias ignorou a envoltura e quando ela levantou com aquela leña e quando ela se levantou com essa leña ele pediu a ela água ele pediu água a ela mas essa não é a questão mas essa não é a questão a questão que eu quero trazer para você que eu quero trazerles é como ele a encontrou depois de meses e meses de seca depois de meses e meses de sequia como ele a encontrou ele a encontrou pegando os gravetos de leña para fazer a última refeição para fazer a última comida ela não tinha nada mais para comer não tinha nada mais para comer mas ela estava pegando o último graveto mas ela estava pegando o último pedaço de leña quando eu falo para você quando eu falo para você que a disciplina que a disciplina é a principal atitude é a principal aptitude para trazer o mover sobrenatural para atraer o mover sobrenatural é porque essa viúva é porque essa viúva ela estava pegando aquela leña como sempre fazia como sempre fazia todos os dias todos os dias quando ela ia fazer o almoço quando ela ia fazer o almoço a janta e a cena ela deixava sua casa ia até o lado de fora pegava a leña tomava a leña e trazia para o seu fogão e ela traía a seu fogão mesmo durante a crise isso me chamou a atenção com toda a diversidade com todas as adversidades o óbvio o óbvio estava para acontecer que estava para suceder não havia mais alimento não havia mais alimento era a última refeição era a última comida mas lá estava ela pegando a leña como sempre ela fazia há muita gente que quando não enxerga uma porta aberta quando não enxerga uma possibilidade quando não veem uma possibilidade estão no meio de uma adversidade ela já se prostra ela já se deixa cair ela perde o ânimo ela não sai para a luta ela se entrega o que adianta de que sirve para que mais vou buscar mais um graveto de leña vou morrer mesmo vou morrer igual forma uma refeição a mais ou com uma refeição a menos ou uma comida a menos que diferença isso vai fazer qual é a diferença que isso hará vocês me entendem mesmo ela sabendo que era a última refeição que era a única comida mas lá estava ela pegando a lenha tomando a lenha como se fosse fazer como se fosse fazer uma outra refeição depois dessa lá estava ela com a mesma disposição com a mesma disposição com o mesmo ânimo com a mesma garra porque pessoas disciplinadas porque as pessoas disciplinadas elas não olham para a diversidade elas não ignoram elas sabem da realidade mas elas não se prostram diante da diversidade se ainda tem vida se ainda tem algo a ser feito se ainda tem algo a ser feito faça ela não fez como a maioria das pessoas fazem hoje ela não fez como a maioria das pessoas fazem vão tomar remédios controlados vão tomar remédios controlados vou ficar preso dentro de um quarto não vou sair para trabalhar não vou sair para trabalhar olha quanto eu ganho agora olha quanto estou devendo isso não representa absolutamente nada mas pessoas disciplinadas elas continuam fazendo o que fizeram a vida toda você me entende? eu achei isso muito interessante porque ela estava buscando a lenha enquanto a tendência era deixar isso para lá é deixar de lado não vale a pena não vale a pena para que mais esse esforço eu vim aqui nessa manhã para dizer isso para você eu vim aqui também para dizer isso eu não sei em que nível você está eu não sei em que nível você está não sei como está sua saúde não sei como está sua saúde suas finanças seu trabalho seus negócios seus negócios seu ministério não importa em que nível esteja em que nível esteja permaneça fazendo o que você vem fazendo até o dia de hoje permaneça fazendo o que você ha venido fazendo até hoje não esmureça não se decaiga não se poste porque a disciplina traz um resultado vou repetir isso a disciplina traz um resultado pessoas disciplinadas escrevam isso aí pessoas disciplinadas são recompensadas há recompensa para as pessoas disciplinadas o resultado talvez não é imediato porque ela já estava na última medida de farinha de azeite porque ela já estava na última refeição de harina e azeite eu sei que é duro você trabalhar eu sei que é duro que você trabalhe é duro para a gente trabalhar é duro para nós trabalhar e você não vê resultado mas a disciplina ela traz uma recompensa ela traz uma recompensa por um tempo nós achamos que ela não vem por um tempo pensamos que não vai vir ela diz para o profeta a viúva diz para o profeta a viúva diz para o profeta nós vamos morrer vamos morrer mas eu estou aqui mas eu estou aqui mas o resultado ele vem não no tempo que nós imaginamos que nós imaginamos mas ele vem sabe irmão sabe gente sabe irmãos Jesus ele citou esse caso ele aceitou esse caso lá em Lucas capítulo 4 em Lucas capítulo 4 Jesus disse assim olha nos tempos de Elias Jesus disse mire nos tempos de Elias preste atenção nisso preste atenção havia muitas viúvas havia muitas viúdas em Israel em Israel mas Elias não foi enviado pero Elias não foi enviado a nenhuma delas a ninguna de elas mas foi enviado foi enviado a viúva de Serepta a viúda de Serepta eu fiquei me perguntando e eu me quedé perguntando por que ele não foi enviado porque ele não foi enviado as viúvas a viúdas de Israel as viúvas que tinham promessa que tinham promessa as viúvas que tinham segurança que tinham segurança mas não foi enviado a elas foi enviado a uma viúva foi enviado a uma viúda Serepta de Sido ali vizinho ali vizinho uma estrangeira e por que não aqueles que tinham a promessa aqui nós temos um grande problema que nós só vivemos da expectativa da promessa mas nós não trabalhamos nós não lutamos nós não nos esforçamos pela promessa quando há uma promessa exige luta quando há uma promessa você tem que lutar por ela quando há uma promessa você tem que se esforçar quando há uma promessa você tem que estar com o ânimo levantado quando há uma promessa você vai ter os desafios e você terá que enfrentar esses desafios mas as viúvas de Israel estavam descansando estavam deitadas estavam acostadas na promessa talvez alguém dizia elas diziam entre elas vão ficar deitadas vão ficar esperando a provisão que vai vir da parte do Senhor nós temos a promessa há muitas pessoas na igreja que estão morrendo que estão perecendo que sua vida está acabando dentro da igreja porque você só está aí sentado esperando a promessa uma hora Deus vai fazer uma hora Deus vai dar não é assim você precisa se levantar não é ficar prostrado não é ficar prostrado Deus falou Deus vai cumprir Deus vai cumprir não é assim você precisa você precisa caminhar na direção desta promessa você precisa se levantar você tem que levantar sai deste quarto escuro sai deste quarto escuro sai desta prisão mental sai desta prisão mental não importa se para você não importa se para você amanhã será o último dia de trabalho amanhã será o último dia de trabalho mas vai e trabalhe e trabalhe como você trabalhou como você trabalhou no primeiro dia que você chegou naquela companhia que você chegou a essa companhia vão me despedir mesmo me vão despedir igual não não volte lá como no primeiro dia vuelva lá como no primeiro dia minha esposa vai se separar de mim mesmo minha esposa me vai deixar igual então deixa ela pra lá então aí la deixarei não abrace ela como você abraçou no primeiro dia abrace ela como ela abraçou no primeiro dia não adianta eu falar com os meus filhos já larguei eles de canto já los deixei aí já los deixei aí os apartei não abraçam ouçam escúcham beijam bêçam assim como quando eles vieram ao mundo assim como quando você pegou nos seus braços quando você os deu em seus braços e você disse a coisa mais linda do mundo Deus me deu e eles ainda continuam sendo a coisa mais linda que Deus te deu isso se chama disciplina isso se chama disciplina e toda disciplina tem uma recompensa e toda disciplina tem recompensa então quero dizer pra você nessa manhã quero decirte essa manhã fique firme quédate firme fazendo o que você está fazendo fazendo o que estás fazendo mesmo sem resultado ainda sem resultado continue fazendo continue fazendo sabe por quê? sabe por quê? Deus vai chegar 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 diga pra quem está do seu lado olha pra essa pessoa aponte pra ela aponte-lhe e diga Deus vai chegar Deus vai chegar diga pra ela outra vez Deus chegará Deus chegará Ele está vindo Ele está vindo eu não sei a que distância o profeta está de você mas Ele está vindo primeira virtude disciplina segunda virtude para trazer um mover sobrenatural primeiro rei 17 e 12 eu chamo de persistência la chamo de persistência mas ela respondeu juro pelo nome do Senhor o teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão são um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija estou colhendo dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho para que o comamos e depois borramos juro por Deus que não tenho nada que comer só tenho um punhado de harina e tenho em latinaja e um pouco de aceito em uma masija e agora recogeria dois leños para entrar e prepará-lo para mim para meu filho para que o comamos e nos deixemos morrer quem nunca aqui pensou em desistir levante a mão quem já pensou em desistir levante a mão quando eu faço essa pergunta eu levanto as duas mãos quando eu faço essa pergunta eu levanto as duas mãos e se eu pudesse flutuar levantar os dois pés também ao mesmo tempo porque sempre nós vamos conviver com situações porque sempre vamos a passar por situações que joguem nossa mente que nos mandam a mente pensamentos desista desista pare com isso para com isso então quem nunca pensou em desistir por que desistir por que desistir por que desistir não custa nada não custa nada desistir quando você desiste de alguma coisa quando você desiste de alguma coisa parece que você está se livrando de um problema parece que se está livrando de um problema por que eu fui entrar nisso por que eu entrei nisso por que eu fui fazer esse negócio por que fui fazer esse negócio esse assunto a gente que é pastor fala assim há uma broma de um pastor que diz nós que somos pastores nós que somos pastores às vezes falamos isso às vezes decimos isso por que eu deixei a minha vida por que eu deixei a minha vida por que eu deixei meus negócios por que eu deixei a minha profissão por que eu deixei a minha profissão eu algumas vezes já questionei a Deus sobre isso algumas vezes já questionei a Deus sobre isso quando Deus me chamou 40 anos atrás eu estava fazendo faculdade de engenharia eu estava fazendo faculdade de engenharia em área mecânica eu passei por certas situações no ministério passei umas situações no ministério e eu disse o que estou fazendo aqui e eu disse o que estou fazendo aqui e o desejo de desistir todos nós passamos por isso todos passamos por isso todos temos vontade de voltar atrás todos temos deseo parece que nós vamos resolver um problema parece que não vamos resolver o problema que vamos a resolver o problema você lembra do povo de Israel o que nós estamos fazendo nesse deserto se tivéssemos ficado no Egito nos hubiéramos quedado no Egito eram uns barracos mas dava para morar lá estavam esclavizados mas podíamos viver viver eram sobras de comida mas tinham o que comer mas e nesse deserto por isso eles queriam voltar a situação era precária mas eles queriam voltar mas eles queriam regresar às vezes nós queremos desistir de maior propósito para nossa vida de um propósito para nossa vida para viver de migalhas para ver para viver em migalhas porque desistir não custa nada porque desistir não custa nada é o que parece é o que parece quando queremos desistir quando queremos desistir quando sofremos alguns reveses quando algo está em contra de nós ficamos desanimados abatidos nos quedamos desanimados abatidos por isso queremos o divórcio pedir as contas do trabalho pedir as contas do trabalho fechar o negócio cerrar o negócio ir embora sair correndo porque nós somos uma geração porque somos uma geração de imediatistas de imediatistas quando nós encontramos quando nós encontramos alguma resistência alguma oposição alguma oposição ao nosso sonho ao nosso chamado ao nosso chamado ao nosso propósito quando encontramos uma resistência quando encontramos alguma resistência logo queremos desistir rápido queremos desistir eu aprendi uma coisa todas as vezes que eu encontro uma oposição uma oposição uma situação oposta algo contrário ao que eu estou fazendo algo contrário ao que eu estou fazendo que me colocam numa situação difícil que me colocam numa situação difícil eu aprendi que eu estou no caminho certo eu penso o contrário dos outros crentes eu penso diferente aos outros crentes os outros crentes dizem se você tem uma diversidade se você está sendo resistido se você está tendo uma resistência é porque isso não é de Deus eu penso eu penso o contrário as experiências que eu tive me levaram a crer no contrário porque se o que está no meu coração porque se o que está no meu coração se o que está no meu coração vai ajudar pessoas ao meu redor vai expandir o reino de Deus então a leitura que eu faço é a presença do inimigo e não Deus me dando um sinal para me voltar atrás e não Deus indicando-me que tenho que voltar por isso eu não paro por isso eu não paro a viúva mesmo sabendo que ia morrer o futuro mostrava isso ela não ficou ali sentada olhando para o fogão vazio para as latas de mantimento vazias sem ir lá fora pegar a lenha ela resistiu a ideia de desistir você precisa resistir essa ideia porque o que está no seu coração é bom é bom para você é bom para as pessoas que estão ao seu redor então por que tanta diversidade então por que tanta adversidade por que tanta oposição eu aprendi uma coisa aprendi algo todas as vezes todas as vezes que você projeta algo nobre algo nobre no seu coração logo o inimigo ele vai criar um plano para conter você para ir em contra não ignore isso não o ignore a história a história dessa viúva ela me anima muito me anima muito porque ela perseverou porque ela perseverou para minha inspiração ela perseverou ela perseverou para ser a sua inspiração para ser a sua inspiração perseverar significa o que? e perseverar significa o que? manter-se na zona de risco e não pular fora e não saltar fora dela você sabe qual é a diferença sabe qual é a diferença entre o vencedor entre o vencedor e o perdedor e o perdedor é que o vencedor é que o vencedor ele continuou ele continuou onde o perdedor parou onde o perdedor parou onde muita gente para onde muitas pessoas param e você continua você é um vencedor nunca pare onde os outros pararam nunca pare onde outros pararam não se postre onde os outros se postraram esforce-se um pouco mais esforce-se um pouco mais lute um pouco mais lute um pouco mais permaneça por mais tempo permaneça por mais tempo nessa zona de risco porque essa sua perseverança ela vai atrair ela vai atrair o mover o mover sobrenatural sobre a sua vida terceira virtude terceira virtude primeiro reis 17 13 a 14 primeiro reis 17 13 a 14 vamos lê-los já estou chegando ao final irmãos já estou chegando ao final irmãos Elias porém lhe disse não tenha medo vá para casa e faça o que eu disse mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho Elías disse não tenha medo mas primeiro vá e faça uma pequena torta cozida e traemela e depois farás para ti e para o seu filho 14 14 pois assim diz o Senhor o Deus de Israel a farinha na vasilha não se acabará o azeite da botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra porque Jehová porque Jehová Deus de Israel disse assim a harina de la tinaja não escasseará nem o azeite da vasilha diminuirá terceira atitude que traz um mover sobrenatural tercira atitude que traz um mover sobrenatural visão visão diga comigo visão diga comigo visão diga outra vez visão diga outra vez visão visão tem sido uma coisa rara nos nossos tempos você encontra poucas pessoas compartilhando de visão compartilhando sobre uma visão falando de algo que está vivo dentro do coração porque visão porque a visão é aquilo que você enxerga é aquilo que você vê que você vê com os olhos desculpa visão visão é o que vemos é o que vemos com o coração com o coração e não com os olhos e não com os olhos visão visão é o que você enxerga é o que você vê com o coração e não e não com seus olhos com seus olhos visão visão é o que você enxerga é o que você vê além do óbvio mais allá do óbvio que significa que significa isso o óbvio o óbvio é o destino é o destino que todos estão vendo que todos estão vendo o óbvio para quem entrou num estado de falência é a falência o óbvio para quem entrou num estado de desfalecer é desfalecer no Brasil os irmãos brasileiros sabem disso quando há um filho tomado por drogas que estão nas drogas os vizinhos os vizinhos os familiares dizem duas coisas dizem duas coisas prisão prisão ou caixão ou ataúd ataúd ou ele vai morrer ou vai terminar na cadeia ou terminará na cárcel é o óbvio para quem está nessa vida para quem está nessa vida não tem outro destino para ele quando os pais ouvem isso alguns concordam mas há pais que escutam isso mas eles têm uma visão eles estão vendo dentro do coração deles que aqueles que estão ao redor não estão vendo para eles não importa mas nos próximos meses esse seu filho essa sua filha estará salvo estarão liberto não estarão na prisão não estarão mortos mas terão vida e terão vida de Deus as pessoas dizem que isto é uma utopia algo impossível que suceda quando você fala dos seus sonhos quando você fala dos seus projetos quando você compartilha isso com alguém as pessoas querem dissuadir você as pessoas vão querer tirar você dessa visão porque elas pensam que isso é um grande problema porque as coisas não deram certo com elas elas acham que também não vai acontecer com ninguém porque elas dizem olha a minha capacidade olha a sua eu não consegui eu não consegui e você vai conseguir você não vai conseguir visão é o que você vê com o coração há 22 anos eu carrego uma visão no meu coração alguns dos meus amigos dizem que eu sou maluco que é impossível isso acontecer mas nós carregamos uma visão e ainda vamos fazer uma ceia e que ainda vamos fazer uma cena na certa cena no estádio de futebol de Santos no estádio de futebol de Santos são 25 mil pessoas e há 22 anos eu preguei isso na igreja e continuo dizendo o que ninguém às vezes vê eu estou vendo e há alguns que estão vendo isso comigo conta-se que em uma cela numa cadeia numa prisão em uma prisão em uma celda haviam dois colegas estavam presos e dizem que um deles todos os dias se levantava olhava pela grade e veia por a ventana da cela aprendendo e a ventana agora fala em português então quando ele olhava pela janela ele enxergava a cidade era uma visão privilegiada e todas as vezes que ele olhava pela janela ele sentava no chão se sentava no chão colocava a cabeça entre os joelhos ficava por horas e se quedava aí por horas porque ele dizia o mundo lá fora eu preso aqui dentro a minha vida acabou o outro prisioneiro fazia o mesmo levantava olhava pela janela veia por a ventana e quando ele descia ele descia sorridente ele dançava dentro da cela ele saltava ele corria o amigo olhava para ele e dizia o amigo o veia e ele dizia não entendo você estamos presos estamos aqui presos não temos mais vida não há mais vida e você canta você canta você corre e tu corre você celebra e tu celebra você esqueceu que estamos presos por que você celebra e ele respondeu e ele respondeu porque estou cheio porque eu estou cheio de planos de planos de sonhos de sonhos para quando eu saiga isso eu chamo de visão isso se chama visión a visión não trata da realidade grave isso gravatelo a visión ela se trata da transformação da realidade de hoje ela não diz como as coisas ficarão ela não diz como as coisas estarão ela diz para você como elas se tornarão como se volverão não importa o seu presente não importa o seu presente não importa o que está dentro de você aquela viúva ela substituiu ela substituiu preste atenção que o final é muito importante ela substituiu o que seus olhos estavam vendo por uma visão que o profeta deu para ela que o profeta lhe deu às vezes precisamos que alguém nos dê uma visão que alguém nos dê uma visão ela disse para o profeta estou pegando esta leña para fazer um bolo para fazer uma torta para mim e para o meu filho e nós vamos comer e nós vamos morrer ela era disciplinada ela era disciplinada ela era persistente ela era persistente mas faltava ali mas faltava mas faltava visão visão e agora então o profeta traz a visão e toda visão e toda visão profética é absurda escuta isso escuta isso tudo que vier da parte de Deus para você tudo que vier da parte de Deus para você vai parecer um absurdo algo absurdo toda visão é um absurdo toda visão é um absurdo quando você diz que vai fazer algo além da média as pessoas pensam que você está louco as pessoas pensam que você está louco pensam que você está louco porque não é normal porque não é normal você vai se machucar com isso você vai lastimarse com isso alguns até dizem eu quero evitar que você caia num problema alguns dizem eu quero evitar que caigas num problema ele quer te jogar num problema diga visão ela substituiu o que os olhos dela mostravam por uma visão de provisão que o profeta deu a ela quando o profeta entrega uma visão quando o profeta entrega a visão ela viu ela viu ela viu ela viu a salvação chegando a sua casa ela viu ela viu ela entregando o bolo ao profeta ela entregou a torta ao profeta conquistava o seu coração e conquistava o seu coração vou dizer uma coisa para você te vou dizer uma coisa as maiores coisas que eu já fiz na minha vida até hoje foi com muito medo meu coração pulava tanto que parecia que ia sair pela boca corria um frio pelas minhas costas um frio em minha espalda minha mão suava quando eu ia ensinar algum contrato estava tremendo de medo meu coração quase saltando para fora e você sabe o que era engraçado sabe o que era divertido ou gracioso é que as pessoas pensavam que eu estava cheio de coragem como você é corajoso eu queria ter uma coragem como essa como eu faço para ter essa coragem eu dizia comigo mesmo eu me falava a mim mesmo Deus não deixa de dizer meu coração não Deus não deixa que toque isso em meu coração que desvie meu coração eu estava com muito medo porque eu estava com muito medo eu quero dizer uma coisa para você aqui Deus não age pelo seu sentimento Deus não atua por seus sentimentos Ele age pela sua atitude Ele atua por sua atitude pode haver o medo pode haver medo porque coragem não é ausência de medo porque valentia não é ausência de medo não coragem é você vencer o medo coragem é que você pode vencer o medo por isso grandes decisões que nós tomamos de essas grandes decisões que tomamos nós estamos com medo estamos com medo mas a coragem ela venceu o medo e por causa dessa atitude então há um mover sobre a nossa vida então há um mover em nossas vidas diga coragem diga coragem e aqui eu encerro e aqui eu finalizo a gente pode imaginar aquela viúva pegando aqueles gravetos de leña tomando aqueles pedazos de leña colocando dentro do fogão poniéndolos no fogão tomando a última medida de farinha tomando a última quantidade de harina de aceite batendo naquela panela moviéndolo na olla agora leva o fogão para assar agora o leva ao fogão para cocinar você consegue imaginar agora aquela criança ela tinha um filho pequeno que estava sem comer desde ontem que estava sem comer desde ayer e agora era a refeição deles e agora essa era a comida de eles imagina que ele estava guardando essa refeição e me imagino que estava aí esperando para comer essa porção e ele está lá pegando a roupa da mãe e ele está aí ao lado tomando a perna da roupa de sua mãe e ela olha para o menino e ela olha para o profeta e olha para o profeta que está fora o bolo está ficando pronto e agora e agora o filho ou o profeta guarde isso a nossa vida é feita de decisões guarda isso nossa vida está feita de decisões é o filho o filho ou é o profeta ou é o profeta pergunta para quem está do seu lado pergunta para quem está do seu lado é o filho é o filho ou é o profeta ou é o profeta vocês fizeram a pergunta tem que haver uma resposta você fez a pergunta então espera uma resposta assim olha é o filho ou o profeta pergunte para a pessoa vamos ver o que ela vai responder para você pergunte para ela agora é uma série é uma hora série aqui estamos chegando ao término é o filho pregúntale é o filho ou é o profeta pergunte não pregúntale os irmãos estão muito tímidos usted está muito tímidos e care olhe firmemente ora míralo fijamente e pregúntale é o filho ou é o profeta e agora responda é o filho é o filho é o profeta sabe por que a vida de muita gente muda na igreja sabe por que a vida de muitas pessoas muda na igreja e outros não mudam e a de outros não muda porque nunca é o profeta porque nunca é o profeta sempre há alguma coisa que o seu coração está preso sempre é algo que está em seu coração mas nunca é o profeta pero nunca é o profeta então jamais você terá uma experiência então jamais terás uma experiência sobrenatural sobrenatural jamais vai haver jamais hará você não experimentar você não vai experimentar o mover sobrenatural o mover sobrenatural porque nunca é o profeta porque nunca é o profeta sempre é alguma coisa sempre é outra coisa mais Deus trouxe você aqui nesta manhã Deus te trajo aqui nesta manhã porque você precisa decidir porque você tem que decidir esta casa já liberou muitas palavras já liberou muitas palavras proféticas sobre a sua vida mas você não ficou com ela mas você não ficou com ela você ficou com outra coisa você se quedou com outra coisa não sei com que coisa mas você não ficou com a palavra profética mas você não ficou com a palavra profética a Bíblia diz que ela que ela recebeu a visão recebeu a visão a visão nós recebemos a visão nós recebemos mas o que é uma visão sem uma atitude que é uma visão sem você se comprometer com ela que é uma visão se você não se compromete com ela ela recebeu a visão ela recebeu a visão e ela se comprometeu com a visão ela foi lá para a cozinha preparou o bolo preparou a torta de um menino com fome havia um menino com hambre com a barriga nas costas com a barriga na espalda com o estômago na costa com o estômago na espalda pegado estômago vazio o olho virando os olhos virados amarillos de hambre agora o menino ou o profeta se você vem na igreja e você não está disposto a ouvir o que os profetas liberam sobre a sua vida não venha mais se você vem na igreja e você não está disposto a receber o que os profetas liberam sobre a sua vida não venha mais porque esse aqui não é só um lugar bacana porque aqui não é só um lugar só para estar não é só um lugar de gente boa não é só um lugar só de gente de pessoas boas de pessoas amigas de pessoas boas de pessoas boas aqui é um lugar de transformação de vida um dia eu questionei a Deus sobre isso por que tem irmãos que sempre estão testemunhando de uma experiência sobrenatural de uma experiência sobrenatural e outros estão sempre falando dos mesmos problemas e outros sempre estão falando dos mesmos problemas o Espírito Santo mandou eu observar a vida deles e o Espírito Santo me enviou observar suas vidas e encontrei exatamente isso aqueles que tinham as experiências ouviam o profeta os outros não ouviam e os outros não ouviam há muitos de vocês aqui que já era para estar você já deveria estar bem distante que você já deveria estar bem distante seu tempo está atrasado deveria estar bem adelantado você está atrasando sua vida diga coragem diga valentia coragem 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 valentia ela revela coragem quando ela vai ela faz o bolo ela olha para a criança ela pega o bolo ela vem caminhando ela revela valentia quando vai agarra a torta mira a seu filho pero vem caminhando e ela sai da cozinha passa pela sala e tem um menino agarrado nela e o filho ela tem agarrada de sua roupa e o filho está esperando que lhe den comer mamã mamã é o profeta é para o profeta ela entrega o bolo na mão do profeta e entrega a torta nas mãos do profeta ela fica olhando pro profeta e queda vendo ao profeta eu posso ouvir o Elias dizendo e posso ouvir o Elias dizer que estás esperando que estás esperando que estás vendo por que me ves volta lá e faz um bolo para você e para o seu filho ve regresa e faz uma torta para tu e teu filho para ti e teu filho não foi o que eu te disse volta e ela então retorna à cozinha e quando ela pega a vasilha de farinha está cheia de farinha até a boca ela pega a vasilha ela pega a vasilha de farinha ela pega a vasilha de farinha e também está cheia até a boca e também está completamente cheia de farinha e o profeta por todos os dias por todos os dias até que houve chuva sobre a terra e nesta hora e nesta hora até os parentes mais distantes até os familiares mais distantes mais lejanos eles vêm para visitar gente eles vêm a visitar os que vêm a visitar a nós eles vêm visitar talvez aqueles parentes estavam fugindo dela escondendo dela aqueles familiares que estavam huyendo dela agora tem farinha agora tem harina agora tem azeite agora tem comida agora tem comida vamos lá então vamos lá e você sabe o que é bonito nessa história e sabe o hermoso dessa história é que ela não fecha as portas da cara daqueles que um dia é que ela não cerrou a porta na cara daqueles que um dia tiraram as costas para ela lhe dieron a espalda quando eles vieram quando eles vinieron ela disse pode entrar ela lhes dijo pode entrar tem para vocês também tem para vocês também tem para vocês também você precisa aprender a ter esse tipo de coração também você tem que aprender a ter esse tipo de coração também há muitos de nós que guardamos uma vingança secreta no coração não me ajudaram viraram as costas me dieron a espalda mas o dia que eu estiver lá em cima vão comer na minha mão comerão em minha mão esse não é o coração de um homem ou de uma mulher de Deus isso não é o coração de um homem ou mulher de Deus diga comigo disciplina persistência visão coragem coragem valentia são atitudes que traem o mover sobrenatural nesta manhã Deus está pronto para mudar a sua vida não sei que área de sua vida está passando por uma necessidade não sei que área de sua vida que você passas por uma necessidade agora mas os princípios são os mesmos isso que eu chamo de jurisprudência 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 espiritual se há o desenvolvimento dessas atitudes se há um desenvolvimento dessas atitudes a mesma experiência que ela teve você também terá você também terá há milagros que são momentâneos não estou falando de um milagro momentâneo há milagros que resolvem sua situação instantaneamente mas o que eu estou trazendo para você nesta manhã é um milagro que vai sustentar por muitos e muitos anos da sua vida por muitos e muitos anos da sua vida essa área da sua vida vai ser suprida essa área da sua vida será suprida e é bem provável que nunca mais você terá dificuldade nela e é provável que você nunca mais tenha dificuldade nela eu estou tratando de algo momentâneo não estou falando de algo momentâneo mas de uma coisa que dura para a vida é algo que dura para a vida você não é uma pessoa disciplinada se você é uma pessoa disciplinada comece a colocar as coisas em ordem na sua vida comece a alinhar a sua vida comece a alinhar a sua vida se você não é uma pessoa persistente se você não é persistente aguerrida uma pessoa decidida levanta seu espírito aqui nesta manhã levanta seu espírito nesta manhã levanta sua cabeça levanta seus homens isso é muito importante eu aprendi uma coisa eu aprendi algo pastor Josué eu posso estar em uma situação muito ruim pode estar em uma situação muito ruim mas eu ando com a minha cabeça levantada eu não abaixo meus homens eu preciso externar o que está dentro de mim eu preciso andar em confiança visão 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 da direção talvez você tenha andado só pela sua cabeça talvez você tenha andado só isso em sua cabeça só pelo que você pensa só pelo que você acha você precisa receber visão de Deus você tem que receber a visão de Deus se a sua inteligência fosse tão boa quando você pensa que ela é se sua inteligência fosse tão boa como você cree que é você não estaria na situação que você está hoje você não estaria na situação que está hoje quando eu falo de visão quando eu falo de visão eu falo de humildade eu falo de humildade humildade não é fraqueza humildade não é debilidade humildade é você reconhecer humildade é você reconhecer até onde você pode ir e quando eu não posso ir mais e quando você não pode avançar mais pastor Joshua eu sei que você pode me levar mais longe poucas pessoas estão dispostas a isso poucas pessoas estão dispostas a isso porque o que eu tenho porque o que eu tenho só pode me trazer até aqui só pode me trazer até aqui não foi suficiente para me chegar ao meu destino não foi suficiente para chegar ao meu destino todos nós somos limitados todos nós somos limitados precisamos de alguém para ampliar a nossa visão para que amplie a nossa visão que nos mostre que nós não estamos vendo o que não estamos vendo coragem coragem significa correr risco valentia significa correr risco o Senhor disse para Gideon 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 o homem forte o homem forte e corajoso e valente o Senhor disse a Josué o Senhor disse a Josué Seja corajoso Eu estou com você Mas seja corajoso Quando eu voltar aqui Alguns meses seguintes Alguns meses mais tarde Eu não vou encontrar sua vida como ela está hoje Eu sei que nem todos aqui tem um problema Eu sei que não todos aqui tem um problema Algumas vezes nós pensamos que a igreja é só lugar de resolver problemas Não Algumas vezes nós temos sonhos que não estamos conseguindo transformar em realidade Aqui também é o lugar de Tener sonhos Que estamos Não estamos conseguindo transformar em realidade A vida está boa Mas eu quero mais Tem um projeto dentro do meu coração Mas eu estou contido Mas eu estou limitado Eu preciso romper Eu preciso romper Para avançar Não importa Não importa Se você tem uma necessidade Se você tem uma necessidade Ou se você precisa ir mais longe Ou você tem que ir mais longe Você está pronto para receber Ou você está pronto para receber Para ter uma experiência Para ter uma experiência Sobrenatural Sobrenatural Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã Sobrenatural Sobrenatural